A boa notícia é que tudo pode mudar. É bem possível que existam coisas que não estejam legais, não estejam boas, não estejam agradáveis. É possível que tempos difíceis estejam aí, diante de nós, ou nós, mergulhados nestes tempos difíceis. Mas quer saber? Tudo pode mudar. E pode mudar para melhor. E mesmo se vem sendo difícil ao longo dos dias, ao longo dos tempos, ao longo dos meses, ao longo dos anos, ainda assim, tudo pode mudar. E tudo pode mudar para melhor. Então, por favor, acredite. Acredite em você. Acredite em Deus. Acredite ainda no ser humano. Há seres humanos admiráveis. Acredite na natureza. que, mesmo às vezes, quando revolta, destrói coisas. É porque está sofrendo demais. Acredite. Apesar de tudo, coisas boas podem sempre acontecer. E a vida pode sempre mudar. Esta. Esta é uma boa notícia.